Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vindas, se essa é a sua primeira vez por aqui e você ainda não nos conhece, esse é o canal de Zincas do BR aqui no YouTube, meu nome é Ricardo, o meu é Felipe, estamos de volta a fazer um unboxing e review em meio a toda essa confusão, prestes a ficarmos em casa quietinho, que tempos hein, espero que você esteja em casa quietinho, resguardando a sua saúde e a do próximo também, e aí por isso a gente deixou essa série de vídeos gravados, limpa sua mãozinha, se cura, Cuida, não sai pra rua bicho, é isso, e aí enquanto essa temporada não acaba, temos que acabar rápido, a gente deixou uma série de vídeos gravados aqui, o que inclui o unboxing e review do cidadão que está dentro dessa caixa, sim, de uma marca que atende pelo nome de, estamos vendo aí já né, Converse, Converse, uma caixa preta tradicional da Converse, uma caixa que parece algum normal, mas não é tão normal, parece o tênis que já passou por aqui várias vezes e a gente está falando do Chuck Taylor, sim, mas não é, não é, não apenas um Chuck Taylor, Abre aí e mostra do que a gente está falando, nós estamos falando de, como chama esse cidadão, Run Star Hike, Run Star Hike, que poderia ser considerado mais um integrante da família Chuck Taylor, sim, já que o cabedal é o de um Chuck Taylor, é o de um Chuck Taylor, porém a sola aqui é o de um Run Star, e aí ele tem esse elemento Hike, que é um solado, que é esse solado abaixo do solado do Run Star, como eu gosto de falar o Jerson, um solado meio tratorado, tratorado, esse bem robusto, com esse formato denteado, e esse é um tênis que nasceu com uma assinatura muito estrelada, sim, JW Anderson, JW Anderson, um estilista inglês, inglês, que tem uma marca homônima, obviamente, chama JW Anderson, e que já vem colaborando com a Converse há alguns anos, já fez vários modelos, mas um grande sucesso dessa colaboração aconteceu quando eles lançaram essa silhueta, né? Sim, sim, eu acho que foi quando o pessoal abriu os olhos para o que ele já vinha fazendo para a Converse, né? E esse tênis, especificamente, fez um sucesso muito grande quando saiu a primeira versão, sim, primeiro ele lançou uma versão branca, estreou ali em 2018 no London Fashion Week, né? No London Fashion Week de 2018, e aí depois ele lançou a versão de glitter, cada lado do tênis tinha uma cor, se eu não me engano, verde e azul, no outro vermelho e azul, alguma coisa assim? Acho que mais ou menos isso, e aí uma execução que seguia o que ele já vinha fazendo nos Check 7. Sim. Ele já tinha feito um Check 7 nessa mesma combinação de cores, e aí depois ele fez outro. Esse Check 7 tinha bem da hora. Ele fez Check 7 glitter, ele chamou de Check 7 glitter, na verdade, e aí ele fez um rosinha com laranja, ele fez várias execuções diferentes. Tiveram algumas intervenções com glitter, né? É, variações diferentes, né? Combinações diferentes. Ele fez a mesma coisa no Run Star Hike, e ano passado, ele lançou o Run Star Hike preto. Sim! O dele, preto. E acho que a maior diferença para esse daqui, a mais visível pelo menos, é a presença dessa estrela. Sim, aqui a estrela é branca, lá a estrela era vermelha. E ele tem uma outra diferença também, que ele tem uma estampinha aqui de um ano, 1917 na lateral. 1917, que pra quem não sabe, foi o ano de lançamento desse tênis, que a princípio chamava só Converse All Star, e depois ganhou o nome de Check Taylor por conta de um jogador de basquete. Uma história que a gente já contou várias vezes aqui no canal, e vai contar mais uma vez sobre um outro ponto de vista na revista CBR15, que tá chegando por aí. Acho que tem algumas outras diferenças que a gente ficou tentando analisar por foto, e a gente chegou a uma conclusão que pode não ser a mais apurada do ponto de vista de marca, mas acho que visualmente foi o que a gente meio que detectou, que esse aqui, o de linha, é como se ele fosse construído a partir de um Chuck Core, que é a versão mais simples dos Converse Chuck Taylor, enquanto que o do JW Anderson, ele parece ser construído em cima do Chuck 7. Então, eu andei olhando de novo, eu não vejo mais tanta diferença, sabia? Será? Mas, eu acho que vale esse ponto, até porque o material, ele é diferente, assim como no Chuck 7, é uma lona mais grossa, e nesse daqui é uma lona mais fininha, que se vê nos Chuck tradicionais, você vê que a língua dele é bem maleável. É, acho que essa é a maior diferença de execução mesmo, assim, a lona desse é mais leve, e a lona do outro é mais pesada, mais parecida com a do Chuck 7. Certo. Mas acho que de longe, se a pessoa não repara nesse detalhe da estrela... Ele passa por um JW Anderson facilmente. Fácil, e os JW Anderson lá fora esgotaram muito rápido, eles acabaram nunca chegando aqui no Brasil, mas esse Run Star Hike de linha chegou agora ao Brasil, está chegando ao Brasil, aonde mais especificamente? Então, ele chega na Cartel, chega na Yorid e chega na Guadalupe. Aí, por conta de todas essas mudanças que a gente tem presenciado, tem vivenciado, principalmente aqui em São Paulo, com relação à abertura de lojas e tal, é melhor ficar ligado nas redes sociais, tanto da Converse, quanto das lojas, Cartel 011, Yorid e Guadalupe, para se informar qual vai ser a mecânica de vendas que eles vão usar, se eles vão vender só pelo site ou pelo Instagram. É, qual vai ser a data, enfim. Ou se eles vão esperar mais um pouco, a poeira baixar para remarcar a data. Esse tênis está previsto para chegar no Brasil nos próximos dias, o preço é esse que você acabou de falar, eu não falei, não? Não, vamos falar agora. É o R$ 529,00. R$ 529,00 provavelmente deve ter os R$ 0,90, que a Converse sempre usa. Tem a execução branca também, em linha, só que a Converse, por enquanto, só comunicou a preta. É que esse daqui, ele faz parte de um pack, né? E é isso que eu queria que você contasse agora. O listed pack, que é um pack que tem esse tênis aqui, o Run Star Hike, tem um Chuck Sevent, um Core, que é o Chuck Normal, que a gente tem aí de linha sempre. E tem também um modelo que é bem diferente. Que chama? C-PX-70. C-PX-70, e qual seria a diferença desse de um Chuck Taylor? Então, a diferença dele é que ele é como se fosse um Chuck Taylor Sevent, montado numa sola de IRX. E ele tem uma separação... Ah, ele tem umas divisões ali no solado também. É isso, então é um pack que brinca com, como o próprio nome fala, twist, ele dá uma torcida, uma misturada, uma renovada no visual tradicional do Chuck Taylor, trazendo novos membros pra essa família do tênis mais conhecido da Converse, né? Que aqui, por muitos anos no Brasil, as pessoas chamaram só de All Star. All Star. É isso? Mais alguma coisa que você queira acrescentar sobre esse tênis? Tem uma coisa. Que a gente tá falando de um tênis híbrido, e esse assunto, ele é abordado... No... 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 PEDCAST. PEDCAST, que se chama PEDCAST. PEDCAST. A gente tá falando aqui de conteúdos pra você aproveitar enquanto tá aí em casa. A gente começou a fazer um selo de podcast com a assinatura do Isaac S.B.R., que estreou com o Calção de Histórias. Sim, que a Thaís conta ali a história nessa primeira temporada do Superstar. Brilhantemente conduzido pela Thaís, contando toda a história do Adidas Superstar em três episódios. Daí, essa semana, estreia em todas as plataformas de podcast, em todos os players, o nosso PEDCAST. Mais um filho na rua, hein, Ricardo? Opa! O podcast do Sneakers.br, que é a nossa mesa redonda, onde a gente vai se encontrar periodicamente. Então, a ideia é ser quinzenal, mas aí com essa contenção, a gente ficando em casa, provavelmente o segundo episódio vai atrasar. A gente fala de diversos assuntos do que de melhor e de pior aconteceu. É, a gente dando as nossas opiniões e uma conversa mais descontraída do que você já vê por aqui. A gente ainda faz piada aqui, mas ali é a nossa verdadeira faceta. Acho que lá no PEDCAST as pessoas vão poder conhecer melhor, pelo menos ouvindo, a personalidade de cada um, os gostos, os particulares. E a gente fala nesse primeiro episódio sobre híbridos. Sim. Uma conversa que quem puxou? O Jair. 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 O Jair colocou esse assunto em pauta, a gente falou sobre híbridos de chuteira com tênis, híbridos de tênis de diferentes gerações. Então, se você gosta de podcast, tá aí em casa, sem ter muito o que fazer, coloca lá, procura PEDCAST, o podcast do Vizinho Cresberro e procura também Calção de Histórias. Já aproveita lá pra assinar. Assina, compartilha com os amigos, porque ali não tem like, então a forma que a gente pode se espalhar, sei lá. Eu não sei se é a melhor palavra nesse momento. Mas compartilha. Compartilha. Essa é a forma mais da hora de você passar a nossa palavra pra frente. É isso. Depois deixa aí o seu comentário. Esse foi o unboxing review do Converse. Real Star Hike. Mais um filhote do Chuck Taylor. Um belo tênis, hein? Um belo seu ladrão. A gente gosta muito. Tava na minha lista, né? O do J.W. É verdade. O seu também? Tava na minha também e tava na do Jaime também. Eu acho que vale deixar aqui também esse comentário de que esse tênis nem é masculino, nem é feminino. Esse tênis não tem gênero. É pra quem quer usar. Se a grade de numeração atender, tá tudo certo. Se você gostou e quiser comprar, assim, essa de, ah, tênis de mulher, tênis de homem, Não engane jamais com isso, né? Basta já tomar mulher aí no governo, né? Que se chama. Damaris. É, deixa isso pra quem... Deixa isso. Mas enfim. Deixa isso pra lá. Deixa os recados do vídeo agora que é o mais importante. Claro. Bom, assina aqui o nosso canal. Dá o like nesse vídeo. Dá aquela balangandaga no sininho aqui pra você receber as nossas notificações. Agora vai ser importante pra você acompanhar a gente aí enquanto você tá de quarentena na sua casinha. E também siga a gente nas nossas redes sociais. Facebook, Instagram, Twix, Twitter. Em todas essas você encontra a gente por SnickersBR. E fora isso, você ainda tem o nosso site pra ir lá visitar diariamente porque ali a coisa não para. Isso aí. No site e nas redes sociais as coisas não vão parar. A gente vai estar lá de casa trabalhando bonitinho pra todo mundo. E o nosso site é o... www.snickersbr.co ou wsbr.co se você quiser conferir a plataforma feita pelas meninas, pras meninas, pra quem quiser. Pés pequenos. Tem o pé pequeno. Grade feminina. Mais conteúdo pra você. É isto. Valeu, até a próxima. Tchau. Falou. Tchau. 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 Obrigado.